Então não, se tu é tão conservador, por que tu faz academia estética da coisa, moleque? Você tá de brincar? Eu vou te banir. Olha o que os caras mandam de shape pro Xandão analisar. Os caras pegam a foto do maluco da... Cara, você é um idiota. Olha a fotinho dele, ó. Olha a fotinho do Guilherme. Mandando shape pro Xandão analisar. Olha lá. Mano. Olha o tamanho dos pelos, moleque. Esse moleque tem no braço. Quando você vê um homem, de verdade, escutando música, é outro nível, né? Fala a verdade. Nunca que vocês vão ver um streamer com um bom gosto que nem o Xandão. Nunca. Nunca! Tô pensando em tatuar um palhaço nas costas. O que você acha? Não precisa tatuar um palhaço. Você já é um. Vai tatuar pra quê? O mundo já sabe. Claro que a Lulu já tá aqui, né? Lógico. Não sai do lado, né? Agora a filha da puta aqui, ó. Imagina, né? Ela nunca tá aqui. Cinco meses de treino sem muita frequência. Se tem dias que eu esqueço. Ah, você esquece, entendia? Mas tamo aí em busca do shape. Você esquecendo desse jeito, o shape não vai vir nunca, irmão. Um mês de treino em casa. Nossa senhora. Pega o shape, meu consagrado. Que shape, meu consagrado? Fazendo mó cara de bravinho? Mas cadê? Será que é ele mesmo nessa porra? 15 anos, 1,90m, 1,90m, 1 ano e alguns meses de treino. Caralho, irmão. Que porra é essa que você meteu óleo na porra toda aqui, ó? Olha que desgraça. Ai, caralho. Tu meteu um óleo aqui, né, filho? Rapaz. Esse aqui é o espectromorfo. Dá uma olhada. Cheio das baitolices. Anel, pulseira. Não tem diferença nenhuma dele pra cortina lá atrás. Olha o cabelo! Esse piercing no nariz vai sendo um touro. Aliança falsa. Quanto foi essa aliança? Por que vocês querem saber o preço? Você é brabo, irmão. É outro nível, tá ligado? Outro nível. Aqui é xandão, irmão. Se você vai fazer o bagulho, eu faço direito. Tá ligado? Olha o cabelo dela! Olha lá, ó. Como que eu vou confiar a minha hamburgueria numa mulher dessa fazendo hambúrguer pra mim? Fala! É de casamento ou namoro xandão? Casamento. Mas não é porque a gente vai casar. É porque xandão é fora da curva, né? Eu não gosto de seguir o padrão. Quando eu olhei aquelas alianças fajutas de namorozinha, aquelas coisinhas tudo do mesmo jeito, tudo mal feito, eu falei, quer saber? Eu vou pro próximo nível. Eu vou pegar uma braba de verdade. Tá ligado? Compromisso é compromisso. Aí eu fui nas alianças braba. Fora da curva. Super xandão forever, tá ligado? Viu a notícia? Caramba! Já falei que vi essa merda do humorista que morreu. Foda-se! É assim o mundo! Morre um monte de gente todo dia. Das mais variadas formas. Uns morrem de maneira patética. Outros morrem de maneira mais patética ainda. Outros morrem porque são imbecis. Outros morrem porque são burros. Outros morrem porque estão dando a vida por outra pessoa. E é isso! O que que tem? Por que que morre um humorista da Globo? Um ator? Fica todo mundo... Você viu o humorista? O ator que morreu? Xandão, você viu? Ah, ele fez um filme lá. Eu adorei aquele filme. Ele morreu. Eu não acredito. Ah, merda! Alfa usa o alargador, Xandão. Tu parece um velho. Ah, sim. E você com esse alargador sabe o que você parece? Um danificado. Olha lá. Olha que maravilha a menininha com o alargador ali. O que que ela parece? Olha lá. Olha o dano. Olha o dano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Tá gostando? Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Eu não tenho mais nada pra fazer da vida. Eu não tenho mais o que perder tempo fazendo. Eu não faço nada produtivo. Eu vou começar a mexer na minha cara. O abdômen tem muito que evoluir ainda. Você já viu meu abdômen por acaso? Sendo que eu não mostrei? Hein, seu merda? Xandão, os alzobrinhos. Exatamente. Eu, em primeira mão, tenho poder pra falar pra vocês que é uma merda. Já começou a dar seis socos por segundo? Seis socos por segundo não é nada pro Xandão. Não, irmão. Eu só preciso de um. Xandão, pensa do mesmo jeito que você. Por isso somos cancelados. Eu quero que se foda. Quem cancela, quem quer cancelar, quem não é cancelado, foda-se. É o que é. Eu tô cagando e andando pra quem quer cancelar. Cancela meu ovo. Xandão, eu achar você gostoso me faz ser menos homem? Sim. Xandão, assiste o Leolins falando sobre obesidade. Mano, eu não quero saber de obesidade. Ontem eu assisti aquela porra de quilos mortais, eu tô enojado. Hoje eu não quero saber de obeso. Como eu faço pra ser gostoso igual a você? Não tem como. LOL, agora? Mano, eu tava pensando em assistir berserk. Desde o episódio 1? Não, não. Desde o último. Vamos assistir só o último episódio. Todo o resto não. Tá bom assim? Olha a pergunta do cidadão. Olha lá. Olha o super Xandão na madrugada. Olha lá. Bota a tela cheia. Eu vou encher a mão na sua cara. O que eu faço se dois caras me assaltarem? Você vai fazer aquilo que você foi programado pra fazer. dar aquele gritinho de beta, se cagar inteiro e suplicar pra eles não tirarem sua vida. Mete logo a espadada nesses demônios! Que delícia! Matar demônios! Minha regata rasgada valoriza meu peitoral! Xandão, acordei pulando da cama igual um gato. Só pra te assistir, campeão. Tamo junto. É só ver o campeão online e fudeu. A energia já... Contamina. Você concorda que Corona é só uma gripe, campeão? É, uma gripe que mata aí as pessoas que já estão com a pré-disposição pra morrer também, né? Xandão, obviamente, eu sou imune a esse tipo de coisa. Tá ligado? Um dia eu tava subindo pra casa e pensando nessa. Eu falei, não é possível que essa merda de brinco é bom usar. Eu vou furar essa porra dessa orelha. Eu quero ver essa merda desse brinco. Como é que fica? Fui lá, tum! Estilo alfa, sem pressão. Não tem que ficar pensando, ah, eu vou furar. Não vou, vou botar o brinco de pressão. Mete dois furos aí na orelha. Já não que eu quero ver essa merda. Metei o brinco. Deu uma semana e eu falei, que merda. O que que tem a ver você se cuidar, evoluir o seu corpo, sua mente, seu espírito de campeão com você ser conservador, seu otário? Então se você é um bosta na vida, você é conservador, né? Você fala, ah, eu não vou fazer nada pra melhorar. Eu vou ficar assim porque eu sou conservador. Eu gosto de me conservar na merda. Tá lá na merda, fodido. Eu sou conservador. Chega o de sua mãe e fala, meu Deus, meu filho, por que que você não toma jeito na vida? Eu sou conservador. Eu não mudo. Eu não vou ser melhor. Só isso aqui acabou. Conservando. Tudo que eu tenho. Que é nada. Né? Ah, mano, pelo amor de Deus. Olha aí. Eu falo, esse chato do Xandão é só nego com 12 de quei. 12! 12! Você frita frango no óleo? É óbvio que não, né, campeão? Isso aí é coisa de gordo e de gente burra. Por que você não me segue no Insta, irmão? Porra, irmão. Você tá de brincadeira? Como que eu vou seguir todo mundo, caralho? Terra planista do caralho. Chora não, Globaloid. Chora não. A terra segue plana e estacionária. Você não vai plantar batata em Marte. Você não vai ser depressivo lá em Marte. Você não vai descontar a sua frustração de vida em Marte. Não adianta você enganar a sua mãe, você falar que você vai estudar pra virar atornauta. Ela vai ficar feliz à toa, porque ela também é uma boçal. Ela vai... Ai, meu filho, vai virar um astronauta. Ai, que orgulho. Ele vai estudar pra caramba. Você não vai pra lá. E as pirâmides do Egito? Quem construiu o Xandão? Não sei, irmão. E nem tem interesse em saber também. Quero que se foda aquelas pirâmides. Eu acho aquilo uma merda. Se foram os anjos caídos, se foram os Néflins, se foram a puta de pariu, foda-se. Olha o Xandão! Tá saindo o bem até na dorsal do Xandão! Fala um treino pra quem tem 12 a 15 anos. Ah, merda! Você acha que agora tem treino específico pra quem tem 12, 13, 14, 15? Vai lá e treina! Ah, flashou rapidinho, né, sua cadela? Ah! Xandão, você queria ser mais alto? Não. Minha altura é perfeita. Sem erro. Nem pra mais, nem pra menos. Ô, Caô, vai lá tomar seu leitinho com pera, vai? Mamãe tá chamando. Tirar essa música lixo? Eu vou fazer melhor. Eu vou tirar você da minha live. Eu vou te banir. Assim, você nunca mais corre o risco de chegar aqui e escutar música lixo. Xandão, ficou sabendo da chuva de 50, 20 horas que vocês estão falando. É fraude? Óbvio que é fraude. Nada atravessa o domo da terra. É plana, tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha que essa porra. A terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. Ela é oca. Por que você acha que, por exemplo, você não pode entrar na Antártica? Por quê? Porque lá tem entrada da terra oca. Por isso que os mamutes... Engraçado o jeito que esse cara fala. Eles desaparecem e direto aparece o mamute, que é o quê? Onde tu tirou o mamute? Onde tu tirou que aparece o mamute? Onde aparece o mamute direto? Aparece o mamute? Caramba, viu? Caramba! Valeu, fui!